Olha só essa kitnet pequena, tu vai te apavorar de quanta coisa cabe aqui dentro com apenas 32 metros quadrados. Começa aqui pela porta de entrada que nos apresenta ambiente com área 100% integrada, exceto pelo banheiro, que esse sim é separado. Tem também uma divisória leve aqui de gesso ou madeira que ajuda a delimitar um quarto na kitnet. Tem cama de casal e também guarda-roupas dessa forma, praticamente circulando a cama. Você pode botar uma TV aqui no painel se quiser. Com essa parte onde teremos mesa de estudos e trabalho no mini home office, encostada na parede do banheiro com pia, vaso sanitário e chuveiro, definindo essa parte mais íntima e privativa da kitnet. No outro lado tem cozinha com pia, fogão, geladeira e um móvel para fornos e micro-ondas. E mais no canto, tem esse espaço que faremos lavanderia com tanque e máquina de lavar roupas. Mais esse fechamento, também com divisória, com porta para acessar quando precisar e fechar ao terminar. Com uma mesa de refeições aqui, com espaço para quatro pessoas. E também tem sofá, com móvel nas costas, formando um hall de entrada ali na porta. Mais poltronas, tapete. Também tem rack e televisão acima, tudo isso formando uma sala. E para os mais reservados é possível estender aqui a divisória do quarto, para colocar porta. E assim, trazer mais privacidade para o quarto e para a kitnet em geral. E aí E aí E aí E aí E aí